E aí gente, tudo bom? Hoje eu vou falar de um assunto que não é muito comum aqui nesse canal, mas eu resolvi inovar. Eu quero falar de TV aberta e antes você vem com seu preconceito e fala Ah, mas eu não vejo TV aberta. Mentira, a gente sabe que você vê. Eu quero falar de Luciano Huck no domingo e Marcos Mion no sábado. Porque afinal de contas foram esses os assuntos nas redes sociais nesse fim de semana. Bora lá? Meu nome é Luiz Prisco e esse é o meu canal. Então gente, antes de eu começar, eu já vou pedir pra você deixar um like aí, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você sempre fica sabendo que eu tenho vídeo novo. Aproveita também e responde aí nos comentários. O que você achou da estreia do Hulk e do Mion? Eu vou dar aqui minha opinião. E vamos combinar, é só ela que interessa. Eu sei que muita gente torce o nariz quando o assunto é TV aberta. Ainda mais aqui nesse canal, onde eu procuro sempre falar sobre séries e filmes. Mas acontece que nada é mais pop no Brasil do que TV aberta. E você pode resistir muito a isso, mas pensa bem. Boa parte das suas referências envolvem Faustão, programas da Globo e só da Globo mesmo. Porque eu acho que pouca gente vê outra coisa na TV aberta. Eu sei que tem um núcleo grande de SBTistas, mas vocês vão me perdoar. Ou não, né? As nossas referências sobre o que é televisão aqui no Brasil, elas passam muito pela TV aberta. E isso é provado em dados. Pesquisas mostram que 40 milhões de brasileiros só tem a TV aberta como referência. TV fechada no Brasil sempre foi um produto de elite. Há indícios de que o streaming esteja quebrando essa barreira. Isso porque, segundo dados do Cantar e Bob, a segunda maior audiência televisiva no Brasil é o streaming. Ou seja, você tem Globo, logo depois você tem o streaming. Isso, streaming no caso aí, tá aqui o YouTube e todas as outras plataformas. Netflix, Amazon, Disney Plus e o que mais surgir aí. Porque não para de surgir streaming e ninguém aguenta mais. Mas o que eu quero dizer aqui é que a gente sempre tem que olhar para a TV aberta porque ela traz a base de referência do que o público brasileiro gosta e não gosta. Não à toa isso está causando diversas mudanças, por exemplo, na Netflix, que vai ser tema de um vídeo aqui em breve. Mas peraí, eu estou divagando. O assunto aqui é sobre as estreias de Marcos Mion no sábado da Globo e Luciano Huck no domingo da Globo. Eu vou começar pelo Mion. Eu acho que é incontestável pensar que Mion talvez seja um dos poucos brasileiros felizes em 2021. Ele está muito empolgado com essa nova fase dele na Globo. E acho que ele levou isso um pouco para o programa de estreia. Muita animação, muita empolgação e tudo mais. Mas isso não faz um programa bom. O que eu acho que deixou o programa do Mion surpreendentemente bom é que ele traz um ar de novidade. O Mion tentou colocar ali na Globo coisas que não fazem parte do famoso padrão Globo. Esse padrão Globo é uma criação lá dos anos 70 e 80 criado pelo Boni. Isso mesmo, o pai do Boninho. Essa figura criou o padrão Globo como uma espécie de formato para que todos os programas da Globo tenham uma narrativa similar, uma grande qualidade e tudo mais. Alguns apresentadores ao longo do entretenimento da Globo conseguiram ir quebrando aos poucos esse padrão e formando uma nova narrativa. A gente pode destacar o Faustão, que saiu da Globo. Ana Maria Braga, que criou o Sol dos Cachorros, passava debaixo da mesa, gritava a corda menina, vive cometendo gafos e tal. Foram algumas figuras que conseguiram quebrar um pouco esse padrão muito rígido e formal da Globo. E isso fala muito com o que é a TV hoje em dia. A TV se comunica com a internet. E a internet tem um pouco dessa quebra de padrão. Se você olhar pra mim, tô aqui com os cabelos todos espetados, falando um bando de coisas e tudo mais. Isso jamais se encaixaria nesse padrão Globo de se fazer televisão. E eu acho que o Mion, ele trouxe um pouco dessa espontaneidade dele que vem lá desde a MTV, quando ele fazia os piores clipes do mundo. Passou pelos legendários da Record. Essa coisa de ser meio um ar improvisado, uma coisa que não é todo o tempo seguindo o script. Então, sei lá, no meio do programa o povo resolve fazer um montinho. E tem toda uma zoeira e tudo mais. Eu acho que esse ponto é muito interessante. E faz com que a estreia do Mion se torne uma coisa, um produto novo. Uma novidade em meio a tantos programas iguais que a gente vê na graja da televisão. Aí, a gente vai para o dia seguinte, que é o programa do Luciano Huck. Na verdade, parece que o Huck pegou o caldanão do Huck e colocou no domingo. Ele simplesmente fez uma troca e adicionou um quadro novo, que foi o Show dos Famosos. Cara, que eu adoro o Show dos Famosos. Eu acho que é um dos melhores programas da televisão brasileira. Quando você viu o programa, tinha um certo ar de repetição. A gente já tinha visto tudo aquilo antes e não tinha nenhuma novidade. A única novidade é que a gente estava vendo aquilo no domingo. E, bom, vamos combinar? Sábado e domingo não é o mesmo dia da semana. Parabéns. Grande conclusão. Acontece que no sábado à tarde é um horário que, geralmente, as pessoas têm mais o que fazer do que ficar vendo televisão. Mesmo no período de pandemia, as pessoas vão buscar outras coisas. Seja ler um livro, seja tomar um drink em casa, seja fazer um almoço especial, enfim. Não é um horário muito disputado. Então, era normal que aquele programa do Luciano Huck tivesse alguns quadros ali meio... Meio mais ou menos, tipo, Quem Quer Ser Milionário, que é uma releitura do Show do Milhão. Acontece que no domingo à tarde, depois do futebol, o programa do brasileiro era ver o Faustão ali tentando dar uma animada. Porque, afinal, você já está chegando perto daquele período deprimente, que vai ser a lembrança de que você tem uma segunda-feira pela frente. Vai passar fantástico à noite, então você vai ver notícia. E notícia no Brasil em 2021 talvez seja a coisa mais deprimente possível. Acontece que o Huck trouxe aquele programa de sábado com umas atrações bem mais ou menos para o domingo. E aí deixou o domingo bem mais ou menos, depois de um jogo Brasil-Argentino que foi cancelado pelo aviso. Ou seja, foi tudo um grande mais ou menos. Então não tem nem como comparar. O Mion deixou o sábado um nível muito acima, muito mais divertido. E o Huck jogou o domingo lá para baixo. Enfim, isso já era sabido, porque o Huck já tinha falado que, por conta da antecipação de sua estreia, o Faustão saiu mais cedo, com toda a briga dele com a Globo, ele ia trazer o que ele já tinha mesmo. Não ia ter grandes novidades. Um quadro novo seria o show dos famosos e o resto seria o coisa que tinha no caldeirão. E que só a partir do ano que vem ele vai fazer coisas novas. Acontece que a minha pergunta é, será que o público vai ter paciência? Porque ontem, na verdade, o programa foi muito chato. E se você der uma olhada nas redes sociais, todo mundo fala, pelo amor de Deus, deixa o Mion em dois dias que é melhor. Porque o Mion trouxe um ar de novidade, enquanto o Huck repetiu as mesmas fórmulas de sempre. Inclusive, eu acho que o Huck, ele devia repensar um pouco essa ideia dele de ficar humilhando pobre, né? Porque, na verdade, é isso. O que o Huck faz é humilhar pobre naquele programa. Então ele devia repensar um pouco isso, se a gente precisa dessa grande massa de tristeza no domingo à tarde. Se não estava na hora de fazer um programa domingo à tarde, que fosse um pouquinho mais animado. Olha o que o Faustão fazia no Seno Huck. Ele não ficou 32 anos nesse horário à toa. Ele trazia uma animação para o domingo à tarde. E não essa coisa deprimente, essa história triste, que faz todo mundo ficar, ai, meu Deus, a vida é muito ruim. Deixa isso para o Fantástico, cara. Vai por mim. Segue meu conselho. É isso aí. Em contrapartida, o Mion tem uma energia que é muito, muito, muito grande. Eu acho que vai ficar difícil demais da Globo tirar ele da graça de dezembro. Por mais que ele se torne um apresentador de um possível no limite, ou vira o reserva do Thiago Leifert, é quase impossível para a Globo deixar ele só até dezembro. Afinal, a estreia do Caldeirão do Mion foi uma das coisas mais comentadas da internet. E hoje, a televisão precisa causar esse efeito na internet. Precisa virar trend talks, precisa que as pessoas estejam comentando. Não é só a audiência do Ibope que vale. Até porque se você pensar, inclusive, na audiência do Ibope, o Mion foi um pouquinho melhor que o Luciano Huck. Acontece que eu já estou divagando e o que eu quero dizer é que o Mion, ele traz energia. Ele tem uma coisa divertida. Ele é muito engraçado. Ele trouxe novidade para a programação. Enquanto o Hulk, ao repetir sua fórmula de sábado, que já vinha desgastada depois de 21 anos, ele simplesmente copiou as coisas no domingo e vem aquela sensação de coisa chata. De baixo astral. De, ah, vamos lá fazer história de superação e tudo mais. Sabe? Eu acho que o que fez falta, na verdade, foi uma videocassetada bem feita. Sabe? Uma coisa assim. E a apresentação dele no show do Sua Mosa eu achei até ok. É muito, me dói o coração falar isso, porque eu sou muito crítico do Tiago Leifert. Mas, sem sobra de dúvida, o Tiago Leifert foi melhor que o Luciano Huck nos domingos. Isso não quer dizer que o Tiago Leifert tem que assumir os domingos e o Luciano Huck tem que, sei lá, explodir e tentar ser candidato a presidente. Não, por favor, não. O que eu estou querendo falar é que talvez o Luciano Huck tenha que mudar a fórmula. Um programa de sábado, pode parecer besteira falar isso nos tempos atuais. Ah, uma coisa tem cara de sábado, uma coisa tem cara de domingo. Mas a televisão é muito essa forma de repetição, de criar uma rotina. Então, a gente tem uma rotina. A gente sabe que nas terças-feiras você vai ter um capítulo maior da novela. Na quarta-feira ele vai ser menor por causa do futebol. Na quinta-feira você vai ter um programa à noite. Isso faz parte da rotina. Então, eu acho que ele teria que trazer um pouco mais próximo ao que o Faustão fazia nesse primeiro momento, que ele não tem muito tempo para criar. E, no segundo momento, trazer a sua identidade. O que eu acho que ele está fazendo é simplesmente repetir o caldeirão do Hulk no domingo. E isso, cara, claramente não deu certo nesse domingo. E você basta olhar aí, olha os críticos, os comentários. Eu mesmo fiz vários, foi ótimo. É isso, gente. Acabei de terminar aqui meu padrão de somelia de TV. Por isso, por favor, sigam aqui o canal. Não deixem de se inscrever. Deixa o like aí. E bora nessa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.